Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente na nossa série de ARK, hoje aqui com a presença do Mike. E aí, Mike? Ih, mano, beleza? Beleza. Seguinte, pessoal, eu tô aqui com o Mike porque eu vou aproveitar esse vídeo meio que pra ensinar umas coisas aqui pra ele e também pra fazer algumas coisas que a gente precisa, então... Vamos lá, Mike. Hoje a parada aqui tem que ser rápida porque o bagulho tá louco também. A parada é louca e o bagulho é louco... é doido. O bagulho é doido, velho. Então desce aí e vamos lá pra casa que eu tenho que tirar. Ah, verdade, velho. Deixa eu deixar... Meu bichão tá de boa? Neutro? Beleza, velho. Ah! What the fuck? Eu peguei ele, velho. Não, velho. Nossa, vacilo, velho. Desculpa, tartarugão, velho. Nossa. Você é vacilo, hein, velho? Caraca, eu nem sabia que dava pra pegar o bichão. A bichão é pesadão. A primeira coisa que a gente vai fazer, Mike... Eu até vou pedir pra que você vá com essa águia de fogo porque a gente vai domar uma fiôme. Sabe quem é a fiôme? Aquele... Fiôme é aquele tipo elefantinho, né, velho? É, aquele vacilo lá. Aquele lá, velho, é o bichinho cagadona, hein? Vocês conhecem? É a fama dele, assim, no arco, né? Inclusive, ó, o jacarezão tá... Tá em cima aí, velho. Ai, que susto. Pô, deixa eu pegar esse drop, esse drop, velho. Pega aí, velho. Mike, assim, tá precisado, né, gente? Tô precisado de uns drops, né, velho? Ah, porra. Então já vou agilizar a parada. Ó, daí sobe aí e pega a águia de fogo. Boa, pega tudo. A gente só vai pegar uma fiôme rapidamente e vai voltar, tá ligado? Ó, eu estou com 250 de 320 de peso, hein, velho? Eu vou... Eu acho que eu tô... Eu tô andando meio pesado, hein, velho? Você acha? Quanto está? Mas você não tá upando nada, hein? Tô upando, velho. Cacarma, bicheiro. Deixa eu te dar um bizu aqui nessa área pra ver se não tem uma fiôme. Se tivesse uma aqui, velho. Saúde. Velocidade de movimento. Ahn... E um pouquinho de estamina, né? Acertou. Só um toquinho na estamina já está, tá ligado? Só um quê? Só um pontinho na estamina, acho que ele sobe pra caramba. Ah, ele sobe 20 só. De 20 em 20. Ah. Ah, é nos dinos que ele sobe mais. Velocidade de movimento. Boa. Eu estou no level... Cadê, cadê, cadê? 61 já, velho. 61? Quero essas. Tá, a gente já pega aqui a vermelha então? Eu estou... Eu estou no level 120. Eu tenho que pegar minha roupa com... Ô, Pedrão. Ô, Pedrão. Ajuda nós aí. Brinque, se o Pedrão está com problema no PC dele, gente. Daí, então... Ah. Ô, Mike, está pronto aí? Estou de boa, velho. Ô, vai. Então me segue aí. Boa. Só vai. Vamos atrás de uma fiôme, velho. Qualquer uma. Pode ser level baixo. Então bora, velho. Não sei se compensa se... Se embrenhar no mato, velho. Se embrenhar no mato? Vamos dar aquela... Aquela voadinha, né, velho. Básica. Não, acho que para esse lado da neve aí não... Não rola, não. É... Acho que é meio basquete, né? Você viu para onde eu fui? Não. Eu estou aqui perto da sua casa. Ah, estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Isso aqui... Olha uma raia aqui, velho. Eita, cuzão. Oi? Raia? Onde? Aqui, ó. Na minha frente, ó. Ah, estou vendo, estou vendo. Pior que esse bicho é perigoso, velho. Sério. Ele dá uma picada em você. Já era, velho. Sério? Ele é muito forte. Muito forte. É um ferrão insano, né, velho? É um veneno assim, né? Letal, né? Eita! Olha um dropzinho aí. Tem que pegar? Agora eu senti aquela travada, né, velho? Aquela travância. Caraca, velho, ó. Cadê? Cadê o filme, velho? Aqui, acho que não vai ter filme, velho. Não? Não, essa área que eu... Não, essa área que eu tô aqui quase não tem bicho, velho. Ih, ó, mas esse drop tá meio demorado. Onde que ele tá? Ah, ele tá no meio da árvore, né? Não. Ah, ele tá lá em cima descendo. Ih, você vai demorar, velho. Vambora. Vamos vazar. Vamos lá pra aquela trincheira. Trincheira, não sei de onde que eu diria essas palavras. Eu fico falando essas coisas. Embrenhar trincheira. Embrenhar trincheira. O bicho tá aqui, velho. Tá de boa. Tá voante, velho. Estou. Só vamos, velho. Essa área que tem muito pouco bicho, ó, velho. Putz, pior que é tenso, hein. Não tem nada mesmo, hein. Tenso. Nós temos que ir longe, velho. Pra achar bicho. Caraca, velho. Tô querendo... Tô querendo... Ó, aquela área que a gente tava vendo ali antes é uma área bem bonita, velho. Mas tô querendo ficar aqui mais perto dos bichos, hein. É, né? Tipo, não no meio deles, mas mais perto um pouco. Sim. Seria melhor, hein, velho. Lá tá meio... Meio zoladão, né. Meio pacato, né. Ó, aqui. Aqui começa a ficar insano. Ó, o Trek ainda tá vivo ali, velho. É o Trek ainda. Vamos pra trincheira se emprenhar no mato? Vamos, velho. Foi. Tá, eu preciso da fiôme, gente. Não posso demorar muito, que o bagulho aqui é louco, hein, velho. Eu já vou dar um burst aí, velho. Se qualquer coisa, eu me aviso se você se perder. Deixa eu ver. Um ovo. Ah, o que eu quero com ovo? O negócio de ovo é... Pedrão. Ele gosta de um ovo cozido, né? Ficou estranho isso aí, velho. Não, mas ele gosta de fazer ração, né? Ah, tem que ver. Ele come ração, né? Igual os nossos, não, velho. Que é na carne podre aqui. Ah, velho. A gente alimenta nossos animaizinhos de forma mais rústica, né, velho? É. De forma mais bruta, né? Eita, porra, que branca essa área, velho. Velho, eu vou procurar... Aí é neve, né, de novo. Uma claridade intensa, hein. Eu vou fugir da neve, ó. Vai me seguindo aí. Ah, não. Que mal lhe pergunte, por que você cria uma fiômea, velho? Porque é o bicho cagador. É o bicho cagador? E você precisou? A gente vai precisar de muito cocô, velho. Então a gente precisa de uma fiômea. Putz, velho. Por isso que pode ser qualquer level, velho. Só que vai saber onde que tá esse bicho, velho. Ô, onde você se enfiou, velho? Cadê você? Vou subir aqui. Ah, tá. Olha pro céu, velho. Olha pro céu e você vai ver eu brilhar, né? Eu vou ficar aqui no meio do mato, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Procurando o bichinho. Que tenso isso, galera. O fiômea não tem, velho. Ó, eu vim aqui numa área que é um riozinho, velho. Aqui é pra ter a fiômea. Nossa! O macaco gigante aqui, velho. Que isso? Que louco, velho. Ué, essa área aqui é top, hein? Essa área aqui é legalzinha, velho. Tem uma basezinha aqui, hein, Mike? Olha. Tem uma basezinha aqui. Ia ficar show, hein, galera. Tem muitos lugares, né? Já viu a área do Pedrão lá, velho? Não vi, velho. Caraca, velho. É tipo outro mundo, né? É outro mundo? Caraca, galera. Cadê a fiômeazinha? Fiômeazinha. Nunca te pedi nada. É, tipo, a gente planeja o vídeo e a gente nunca acha o bicho planejado, né, velho? É isso que eu falo, velho. Não dá pra você falar... Opa! Fiômeazinha, velho. Uou! Pega ela na pata aí, velho. Antes que dê zica. Peguei? Peguei. Pegou? É isso aqui? Nem sendo de... É o elefantinho espécime fiôme. Peguei. Boa! Vamos lá pra base. 260. Nossa, perfeito. Cadê você? Tô na tua frente aqui. Eu passei. Tá vendo? Vai na frente. Tá, vai. Boa, velho. Achamos rápido até, né, velho? É, achamos, ó. Levamos sete minutos pra achar a fiômeazinha. Então, GG, galera. Meio... Metade do vídeo já está, hein, velho? Já está? Tem que domar ela, né, velho? Tem que domar ela. Ela doma com o que, velho? Com carne? Não, é com fruta também. Frutinha? Véi, você sumiu, hein? É só vim reto, velho. De onde você estava me seguindo. Só vim reto, velho? Só vim reto. Ah, tá. Por cima das árvores amarelas, né? Aqui, aqui, ó. Boa. Acho que ficou meio pesado carregando ela, né? É. Essa águia vermelha é mais lenta que a minha também. Essa é mais dano bruto, tá ligado? Dano bruto, né, velho? Ela é mais brutona. Agora faz o seguinte, velho. Coloca ela onde, velho? Solta ela mais ou menos aqui, ó. Lá pra ela ir lá muito lá em cima, senão vai dar uma... Aqui. Solta ela por aqui. E como uma boa fiômia, ela vai ficar pacífica, né, velho? Mas mal sabe ela que vou domá-la. Ah, não vai pra água, minha filha. Ah, bicho burro. Pega ela, velho. Pega ela. Boa, boa. Vai, velho. Isso, isso. Boa, velho. Pô, você tem uma estratégia boa agora, hein? Olha. Boa, velho. Valente. A pessoa não vai matar ela, velho. Essa aqui não vai morrer, não. Já era, já era. Caiu. Boa, velho. Uh, galera. E é bonitinha ela, velho. Preta e branca. É um level bom, né, velho. 260. É? Nossa. Logo é vacilo. Caraca, que top, velho. Bonitinho. Bom, vou botar qualquer fruta aí, velho. Só tem essas azuis aqui mesmo. Vai, isso aí mesmo. E usar item remoto, o bicho vai comer que não é uma louca, é. Boa. Animação top que ela faz. Eu vou pegar ali fruta roxa, velho, que ela prefere. Se desse Major Baron, não seria melhor, velho? Seria. A pressa, né, velho? A pressa é inimiga da perfeição, né? Como diria o grande mestre, né? Grande mestre poiteiro. Pô, então você basicamente vai precisar da fiômia pra melhorar a tua plantação, velho? Sim. Daí eu vou te mostrar os esquemas ali, velho. É assim, um negócio que a princípio você olha assim, cara, acho que é complicado, mas não é, velho. É só você ir seguindo certinho, assim, as paradas que não tem erro, tá ligado? Só ir seguindo o plano, velho. Só ir seguindo o plano. Então, tá. Vamos esperar ela acordar. Deixa eu até fazer a cela dela aqui já. Tem uma cela da fiômia seria bom. Cela de fiômia, já aprendi. Nossa, é de metal? Ih, velho. Preciso de madeira, cinco. Cara, tem aqui nos castor, velho. Ah, eu pego aqui no soco aqui, ó. Aqui o negócio é bruto, Mike, ó. Aqui a criança achara e a mãe não vê, ó. Oxe, leva 36, será que mais mata? Ô, velho, você não vai arrumar treta com... Com Dodô, Dodô, a macho, a alvo? Não, com... Com piru, velho. Ah, não, velho, com piru não, velho. Tô com trauma, com trauma nesse bicho. Que era essas? Tinha meiazinha. Acho que eu vou voltar a jogar The Hunter só pra matar os peruzinhos, né, velho? É, lá eles não são tunados, né? Não são tunados, lá. Ah, inclusive, velho, tem um... Tem um Ketzal meu perdido aqui, velho, agora que eu vi. Um quê? Um Ketzal. Ele tava camufladão aí, velho. Tá mesmo. Tamanho desse bicho, velho. Você é grandão, hein? Treme tudo, como eu não sei. Tá, porra. Pô, isso é insano não, hein. Ô, boa, a Fiume, velho. Ih, ficou comigo, a Fiume, velho. Por quê? Sai daí, ó, vacila. Posso dar cancelar? Não, não, aperta U só. Só aperta U. Não, mas eu tô na área de digitar seu nome. Ah, pode cancelar isso aí. Ah, tá. É que você tava mais perto dela. Agora aperta U nela. Ela para de seguir você. Agora, segue aí, velho. Segue aí. Posso ir com a carga, velho? Pode. Deixa eu ver se ela pega frutas. O que ela pega, velho? Pega madeira? Nada, ela só carga. Tipo isso, velho. A função dela. A função dela é o cagador, velho. O cagador, velho. Pô, velho, o bicho não pega mesmo a... A frutinha? É. Pô, você come fruta e não pega fruta? Qual é o seu papel na sociedade? Não perceba, velho. Já está, né, velho? Já está. Já está. Agora a gente vem aqui no Gigantopithecus. Isso é top, velho. Ó. Agora assista o show, velho. O show de horrores. Vem aqui. Pô, calma, velho. Calma. Caraca, velho. Pior que ela é bonitinha, né, gente? Olha. O show de horrores? O que você fez no Gigantopithecus, velho? Não, só peguei uma fruta branca dele, a Steamberry. Ah, tá. Agora a gente vai colocar a Steamberry aqui e vai usar item remoto. Agora olha o traseiro dela aí. What the fuck, velho? O que é isso? Você está voando? Faz lá, velho. Usa lá o item remoto para eu ver. Puta merda, velho. O bicho está cagando tudo, mano. Fica usando várias vezes. Que isso, velho? Nossa senhora, velho. Aí sim. Você vê, né, velho? Cada animal, por mais inútil que pareça, ele tem o seu papel, né? Tem o seu papel na sociedade, né, velho? Agora a gente vem, né, com toda a delicadeza do mundo e pega tudo isso aqui. Caraca. Agora dá uma licencinha. Ó o tanto que ficou aí. Ai, cai lá embaixo. Vacilo, não. O Alan correndo, né? Cai lá embaixo, velho. Pô, mas tem uma montanha aqui maior que o bicho, velho. Tem. Agora eu tenho que aprender um Magic, não sei o quê. Deixa eu ver. Eu vou aprender, não. Fazer um Magic Composer. Ih, que bar... Nossa senhora. Isso aqui vai ser difícil, galera. Não vai dar, eu acho. Madeira, palha e fibra. Tem como você conseguir madeira, palha e fibra? Hum, deixa eu ver. Pega fibra com o macaco, velho. Só pega fibra. Madeira e palha eu tenho, Castor. Precisa muito, velho? Deixa eu ver. Madeira, palha e fibra? Ó, palha eu tenho... Fibra é 150. Palha eu não preciso, não. Palha eu tenho... Não? Não. Fibra eu tenho 400. Não, mentira. Precisa sem ele. Madeira tem 800. O que mais precisa? E palha... 150, 150, 200. Então, madeira, para, fibra... Acho que eu tenho tudo, velho. Mas quantas que vai precisar usar? 150 de cada um. Ah, então pega aqui, ó. Palha... Aí sim, galera, olha. Joguei? Não. Ué, ah, tá. Jogar item. Boa. Vai precisar de mais? Veja quanto tem. Palha deu. Palha deu. Ah, madeira, quanto? 150. Não, 200. 200. Vou jogar 200. Joguei. E 150 fibras. Fibras... Aqui. Bom, pelo menos agora eu já vou ensinar uma parada aqui para o Mike. Ô, Mike, você tinha me perguntado para que serve aquele magical incensing, né? Que é o negócio amarelo. Ó, chega aqui nessa mesa aqui, ó. Que ela é a Seedbench, ó. Quando você for fazer, lembra desse nome, Seedbench. Abre ela aí. Abre. Tá vendo que tem 350 ali? Uhum. Agora abre a pastinha Magic. Magic. Tá. Tá vendo que dá para fazer o vermelho lá, que é o Magic, que é o Zwensen. Zwensen, aham. Então eu vou fazer eles, ó. Botei para fazer. Certo. E com esse vermelho eu vou fazer o azul. E o azul é usado para criar um fertilizante para plantar essas coisas aí. Agora volta nas pastinhas lá, em Cultivação. Que é a segunda pasta. Cultivação. Tá. Sementes. Sim. Tá. Tier 1. Não, não. Volta. Não, tem tier 3 e 4, velho. 3 e 4? Ah, que você não aprendeu os engramas. Vai no 4, então. Tem alguma coisa, né? Tá, tem Magic of Swensen, engrama, sementa em peixe, seed. Ah, então, ó. Você vai poder plantar tudo, velho, que você imaginar. Entendeu? Tudo. Só que você tem que aprender todos os engramas primeiro. Tipo assim. Só que, tá vendo? Tem tier 4, não sei. Então, você tem que ter o tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 e tier 5. Daí você vai evoluindo eles. É um negócio meio complicado, velho. Mas é... Tá, isso é para poder fazer a plantação, velho. Sim, mas essa plantação, tipo, você vai plantar metal, você vai plantar eletrônico. Sério, velho? Como vai plantar. Sim. E gera coisa infinita, velho. É muito massa. Caraca, velho. Aí, deu certo, velho. Ainda bem. Ó, saiu os coisas azulzinhos, né, velho? Sim. Eu vou pegar esses aqui para fazer uma bancadinha aqui, ó. Espera aí. Eu vou arrancar esses negócios aqui que estão errados. O que eu fiz é um fertilizante desse mod, que é o... Sei lá qual mod que é esse aí. Ah, são muitos mods, né, velho? Ó, isso aqui é uma caixona. Deixa eu colocar ela aqui. Ó, tá vendo? Sim, maior, né? Daí aqui você vai colocar os cocô de dinossauro, velho. Desenho técnico multi-itens básicos. Obtenha isso para a criação fácil de múltiplos itens. Ih, velho, mas agora eu vou precisar do Magic Incensing e eu não tenho. Oxi. Cara, será que mudou alguma coisa? Hum... Desenho técnico multi-itens. Tá, eu preciso do Magic Fertilizer, será, velho? Qual que é? Caixa de composto. É? Ué? Como assim, velho? Era para eu ter conseguido fazer isso aqui. Eu estou fazendo alguma coisa errada, gente. Magic Compost... Hum... Ih, eu apertei o U aqui, velho. Tem problema? Não, o U não tem problema. Só se fosse o T. Bom, de qualquer forma, eu vou farmar esses negocinhos amarelos que eu acho que é automático o que ele faz, velho. Não tenho muita certeza. Esse bicho é muito rápido, velho. Olha isso. Opa, velocidade nele. É mais rápido ainda. Ele vem aqui, velho, arranca tudo que... Esses aqui pegam muita fruta também. Vai, vacilo. Ó. Caraca. Vai dar uma porrada em tudo, velho. Derruba a árvore, derruba a frutinha, tudo, velho. É tudo. Vai, mano. Pega aí. Opa, o drop lá, velho. Eu me perdi nesse mod aí, velho. É muita coisa. Ah, velho. Tem umas coisas aqui que são... Minha nossa, velho. Ah, você vai assim, né, velho? Vai... Vai ficar insano. Gerar o dragão portal. O que é essas paradas, velho? Isso aí eu não sei. O que é isso aí, velho? Você pega ele só, velho? Munição. Ah, vem aqui, velho, Mike. Boa. Vou pegar tudo aqui. Peguei. Peguei. Cadê você? Mike tá carnicerando, né, gente? Tô aqui do lado da estufa. Ah, bom. O macaquinho, velho. Ah, ainda bem que deu certo. Oxi. O boy. O macaquinho vacilo. Deixa eu até pegar as steamberries e deixar, né, com quem usa. Ó, vem aqui nessa caixa. Tá vendo que ele tá fazendo um fertilizante ali, ó? Sim, aham. Então esse... É, porque ele é boladão, velho. Esse fertilizante a gente vai usar aqui, ó. Chega aí, nessa estufa. Essa estufa você pode aprender nos engramas, né? Tipo, é... Tudo, né? Sim. E ela te dá um bônus... E precisa dela? Precisa ter o estufa? Ela te dá um bônus de 300% de... Como que eu posso dizer? De efeito estufa. Olha aí. Ah, entendi. Tanto é que você olha ali, ó, tá escrito efeito estufa 300%. O que é isso? Daí você tem que colocar esses plots aqui e todos eles têm que estar irrigados, velho. Por isso que tem essas torneiras aqui. Pra colocar as torneiras, você tem que colocar cana embaixo da fundação, velho. Mas é facinho. Parece que é difícil. Sim, tipo aqueles encanamentos bizarros, velho. Por isso que tem água perto aqui. Aham. Certo. É de boa. Pô, mas por onde é que você passou os canos, velho? Tá embaixo da fundação, velho. Tá vendo aí? Ah, tô vendo, tô vendo. Aham. Um caninho, né? Ó. É. Daí ele vira vários ali. Caraca, velho. É assim, um sistema de engenharia assim, reversa. É mentira, né? Isso aqui é um troço louco, hein, velho. Agora eu vou colocar um fertilizante aqui e vamos ver se vai nascer rápido a parada. Daí aqui é o seguinte. Chega aqui onde eu tô de novo. Aqui, velho. Ó, eu coloquei o fertilizante nesse primeiro, ó. E tá vendo que tá escrito ali, ó. Muda Magic Seed. Germinando, tá vendo? Germinando, aham. Então a Magic Seed é aquela amarelinha. Aquele negocinho Magic Ensensing lá. Aham. Então eu vou ter que plantar vários pra eu ter muitos daqueles lá. Daí eu vou transformar no vermelho que transforma no azul. Daí com aqueles tier eu vou aprender a plantar o azul. Daí eu já planto do azul, não precisa mais plantar o amarelo. E assim por diante. Ah, entendi. Você vai evoluindo até uma hora que você vai poder plantar metal, cimento. Que louco. Tudo que você quiser, né? Então é esse mod, velho, ó. Basicamente é um... Se fizer tudo certinho é... Tem fornecimento infinito das coisas, né, velho? Só ir aumentando a plantação daí? Sim. A área de plantação? Uhum. Nossa, muito louco, né? Já era. E tipo, a plantação ela dá rápido, velho? Ou qual é que é o tempo? Não. Essa... Então você vai melhorando os plots também, que é essas caixas, né? Essa primeira demora um pouquinho. Tipo, sei lá, meia hora pra nascer. Daí a última, velho. A última é... É show, velho. A última pra você ter uma ideia, você não liga a água. Você liga a eletricidade, né? Magic Fertilizer. Uhum. Coloque uma semente apropriada e fertilizante. E se for regada, uma planta vai crescer ao longo do tempo. Daí vai pegando as outras lá. Eu tenho a... E dá pra você fazer também com a... Isso com as sementes normais, né? Igual plantar Narco Bear é interessante. Por isso que eu coloquei uma ali. É, Narco Bear é interessante mesmo, né? Pra você ter, sempre ter, né? Mas é isso, velho. Agora é só... Ah, mas... Narco Bear dá pra formar rapidinho, né, velho? Não sei se vale tanto a pena. Pois é. Não vale a pena, não. Joguei fora, desculpa. Tio, agora mesmo. Joga fora, dá pra mim, né, velho? Cadê? Ô, ô, ô. É só a sementinha, velho. Ah, a sementinha? Não. É. Não quero. Vé, mas basicamente é isso. Esse vídeo aí foi mais pra pegar a filmezinha e fazer essa explicação aqui. Esse basquete, né, velho? Esse basquete, esse aqui, galera, eu sei que às vezes é meio chato, mas, cara, esse aqui vai... Eita! Que isso, velho? Isso aí rolando, mano. O tatu? Aham. Nossa, o tatu nada muito rápido lá. É? Olha isso. Olha isso. Nunca fui na água com ele, velho. Deixa eu ver. Olha isso. Eita! Eu buguei no bicho aqui, velho. Não. Olha lá. Nossa, que que é isso, velho? Não! Para! Nunca mais parou de girar, velho. Deixa eu parar, velho. Você tá tipo loucão na base, velho. Como assim? Aí eu parei, velho. Antes que eu bugue um dos teus bichos aí, velho, aí não sei de nada, hein. Urruo e BR. Urruo e BR, hein. Nossa senhora. Aí não, hein. Aí não, hein. Uuuuuh. É maldozão, hein, velho? Quem acredita em pé grande, você acredita ou não? Com certeza, né, velho? Sempre existiu, né, velho? Sempre existiu, hein. Caraca. Cadê a Fiônia, velho? A Fiônia tá ali, velho. Grande Fiônia, ajudando a sociedade, velho. Ela tá no lugarzinho que foi feito pra ela ali, velho. Foi feito pra ela, né, velho? Estou organizando as águias aqui, velho. Vamos dar uma ajeitada aí e já era. Bom, mas isso aí valeu, Mike, pela ajuda aí, pela paciência. Eu que achei a Fiônia, né, velho? Olha o dia. É, se não fosse o Mike, gente, olha aí. Valeu, mano. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Não esquece do like. Um grande abraço a todos. Valeu e fui. Falou.